As imagens parecem do Brasil, mas este desfile de carnaval na verdade foi realizado na cidade de Gualeguacho. A festa é considerada a maior do país e a terceira maior do mundo. Todos os anos, fantasias e carros alegóricos tomam conta da avenida e apresentam diversas influências regionais. Folhões exibem corpos esbeltos ao som dos tambores. Aqui, o sambódromo é conhecido como corzódromo e pode receber até 35 mil pessoas. Tornou-se um espetáculo artístico, um show de carnaval, um grande show. Além dos trajes, cores e desenhos contam uma história. Milhares de turistas argentinos e estrangeiros trazem grandes lucros para a economia local. Uma encenação elaborada e que conta com figurinos brilhantes. A preparação da festa dura um ano inteiro e é inspirada nos desfiles das escolas de samba brasileiras. Os organizadores esperam mais de 200 mil espectadores este ano. O carnaval argentino dura até o mês de março. Tornou-se um para o ano todo. Tchau, tchau.